Os quilombolas já estão sendo beneficiados pela existência de cotas para negros e já tem tido, através disso, uma inserção bastante grande em várias universidades e não apenas nas federais, mas principalmente nas universidades públicas estaduais, que são as que têm recebido o maior número. Só para lhe dar um exemplo, no caso da Bahia, você vai encontrar comunidades de estudantes quilombolas das quatro universidades estaduais, pelo menos três delas já têm essa população e eu considero que é muito importante. Algumas universidades fazem esse recorte específico para quilombola, mas eu acredito que a existência de cotas para negros, ela cobre perfeitamente essa demanda que vem desse segmento específico.